Vem pra cá Loquetinha Loquetinha esquentou tudo ontem aqui em Natal Bom dia, bom dia Natal Foi na pressão Vai Loquetinha, vai Loquetinha, vai Loquetinha Meu filho tá cantando demais Esquentou tudo ontem Cantou pra caramba hoje, como é que é? E a novinha tá pedindo pra montar no paredão Bota o sucesso novo, Loquetinha e Safadão Pior que ficou top, acabou nessa vingada Eu acionar o metal, você fica preparado Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta Senta, senta, senta Safadão vai dizer como é que é? E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota o sucesso novo, Loquetinha e Safadão E o pior que fica o top Porque a banda é suingada Eu acionar o metal Oi Ninho Olha que senta Oi Ninho, pode ser na 96, hein Ninho Olha que senta Assim pra tocar no final de tarde Entendeu? Pessoal saindo do trabalho e tal Não é não, Loquetinha? Senta Ô Gui Bambelo Beijo meu querido Bota chegou, chegou Vai de metal Felipe de metal E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão O sucesso novo Jonas Lira, cadê? Jonas Lira, cadê? Miguel das Plaias William e Betts A gente fala do Jonas Lira Oi Ninho Olha que senta As situação tá fácil não, viu Jonas? Senta e relaxa E senta, senta Laila Eu disse senta, senta Senta e relaxa E senta, senta Vem E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra botar o sucesso novo, Loquetinha e Safadão E o pior que ficou top Porque a banda são ligada O nome dele é Hugo Prepara o gol Eu disse senta, senta Senta e relaxa Mais do Brasil, Davi Eu disse senta, senta Senta, risanjo Olha que senta, senta Senta e relaxa Ai meu metal Sendo, Quentinha e Safadão Dá um gritinho pro Loquetinha aí, Natal Bom dia, Natal Bom dia, bom dia As Loquetas de Natal Façam um beijo ali pra todo mundo